Música Meu Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um vídeo dele que não tem mais fim Trazendo a refrise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou A vivantidade Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito Tua vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Você me balançou E um milhão de vezes mais E um milhão de vezes mais Você me balançou Néu Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Aveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração um ponto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu sol Alancei nas ondas dos teus cabelos Fiz cada um teu azor Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão A rocha, a rocha, a rocha Engulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Elejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fiz cada um teu azor Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Numa tarde de verão Numa tarde de verão Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como era sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela de noite me cantando Não resistia a sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Ai, se o rei eu te der A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar é só por você E quando aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Ceguzinho, meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resistia a sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu te der A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar é só por você E quando aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu via a tristeza e pedindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um corpo e outro O cara só te beijava Me deixava E no meu dever entrei em um dia raiva E com o palhaço que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora E no meu dever entrei em um dia raiva E no meu dever entrei em um lugar qualquer E eu via a tristeza Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava Vim nesse espaço e morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Ele a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Ele do palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Ele a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Ele do palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Não me esqueceria de ir embora E não me esqueceria de ir embora E não me esqueceria de ir embora Então vai te dar Eu quero que levou fora Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Léo Magalhães Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que ele é só ilusão Aí você vai ver que dorme com o cara errado Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me deixou te pedir pra ficar E quando me deixou te pedir pra ficar Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu perdi a palma do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra palma do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra palma do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Você fala que tá numa boa E existe outra pessoa Eu disse em quem cantar, vai aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração ainda não me esqueceu Na hora em que ele desce uma roupa e vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meus carinhos pode até me fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos se o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for Com o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo o que fez não é amor Na hora em que ele beija sua boca e vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meus carinhos pode até me fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos se o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Eu sei alguém vai te amar como eu te amei Eu sei alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for Com o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo o que fez não é amor Eu sei alguém vai te amar como eu te amei Eu sei alguém vai te amar como eu te amei Se não fosse por amor Se não fosse por amor Se não fosse por amor Eu sei alguém vai te amar como eu te amei E você vai te amar como eu te amei E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir Dormir em camas separadas Camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Tô no celular falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu vou Completamente apaixonado De amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Tenho cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela Diga ela louco, tô só quero mais Um beijo Tô no celular falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Bebe todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu vou Completamente apaixonado Louco louco, de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco, tô só quero mais Um beijo Ai louco, tô Diz que eu vou Completamente apaixonado Louco, de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco, tô Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Um beijo Só quero mais Um beijo Hoje está fazendo o mês Que ela foi embora São trinta dias Que eu estou Nesta louca Saudade Não tenho notícias Nem sei onde ela está Agora Só sei que ela foi E levou Minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda A sua marca é mais uma E na comanda E por favor Sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais Com o seu coração Em cada gole eu sinto O meu peito E buscar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais É dor demais Com o seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda A sua marca é mais uma E na comanda E por favor Sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais Com o seu coração Em cada gole eu sinto O meu peito E buscar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais Com o seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Apaixonado eu canto Eu bebo e choro Por você Eu sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida de cã Ver os namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando É o coração que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Sem ela Fico Perdido Deus, o que é que eu faço Agora Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto Eu bebo e choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida de cã Ver os namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto Eu bebo e choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida de cã Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Apaixonado eu canto Eu bebo e choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida de cã Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Fico na espera Pra ver se você vem A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo E corre devagar Uma vontade louca De te encontrar De te matar De prazer E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você Que eu amo Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Uma da manhã Você me apareceu Uma e meia De felicidade Tuas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer O tempo é inimigo E corre devagar Uma vontade louca De te encontrar De te matar De prazer E eu fico sozinho E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você Que eu amo Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Uma da manhã Você me apareceu Uma e meia De felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Uma da manhã Você me apareceu Uma e meia De felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Eu tô na espera Amo demais Essa mulher Nove anos De prazer Se eu não sou O dono dela Só que eu vivi Pra ela Isso não pode esquecer Fui seu amante Seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Venho aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça o favor Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto Eu tô bebendo Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Bebe aqui no mesmo bar Fui seu amante Fui seu amante Com pressa Venho aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça o favor Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto 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 Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Bebe aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Bebe aqui no mesmo bar No mesmo bar E eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? E nessa distância Dá tanta saudade Você está Porque vai morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me ver chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me ver chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância Não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite Pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade até foi, até me fez chorar Foi tudo por amor Léo Magalhães, ao vivo Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece, meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor, é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar 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 Gosto do seu jeito de me abraçar 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 Que se encontrou Que se encontrou Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio Da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Saudade faz cair horário Nos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Tua assim para dentro Do peito Saudade não tem compaixão Adora andar com a solidão Saudade é dor Que não tem jeito E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Batindo o peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói de um dia, mas no amanhecer Saudade faz o coração Quase para dentro do peito Saudade não tem compaixão Adora andar com solidão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Batindo o peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói de um dia, mas no amanhecer Saudade faz cair orvário E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade E quando um grande amor se vai, tudo é saudade Eu não posso acreditar, tudo acabou Que um sonho tão bonito chegou ao fim Só pensando em seu amor, quase fico louco Será que o tempo fez você esquecer de mim? Como vai a sua vida, gostaria de saber Pois a minha está perdida, foi embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar A sua vida, gostaria de saber Pois a minha está perdida, foi embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te amar Eu queria te amar Eu queria te amar Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do ror Essa noite eu não quero ficar só Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do ror Essa noite eu quero gaia na gandaia Vou me aquecer no calor de uma saia Aperta a perda Aperto a maneira Aperto a menina Eu tenho o rumo da escadeira E não vai ver A gente passa a noite inteira Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do ror Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do ror O som da santão esquenta o barraco A mulher anda, deixa tudo e chega o caco A poeira levanta e se mistura com a fumaça E a noite toda só se pensa na cachaça Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na colinha do bó Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na colinha do bó O som da santão esquenta o barraco A mulher anda, deixa tudo e chega o caco A poeira levanta e se mistura com a fumaça E a noite toda só se pensa na cachaça Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na colinha do bó Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na colinha do bó 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 Eu só queria entender Por que razão me abandonou Foi viver em outros braços E nesta mágoa me deixou Se nunca lhe neguei carinhos Estudo pelo nosso amor Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Tudo que lhe ofereci Você não valorizou Foi cruel e sem piedade O desprezo me pagou Não passei mesmo de um bobo Como é triste a minha dor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim meu bem O meu último amor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim meu bem O meu último amor Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Diga que a felicidade E pedi pra Deus, ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus, depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora, tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora, diga que a felicidade, pois a solidão pra fora, ou de casa ou de fora. Se for a saudade manda embora. Aceitar o seu adeus, tudo bem. Difícil é suportar as consequências. O desprezo não é fácil pra ninguém. Não consigo conviver com a sua ausência. Mas se essa a sua vontade, pode rir, aceitarei a despedida. Se não sou parte da sua felicidade. Também não quero atrapalhar a sua vida. O amor não deve ser uma prisão. Nem mesmo o laço da paixão pode impedir a liberdade. Cumpre as casas, vá pousar em outro ninho, mas não deixe em meu caminho os rastros tristes da saudade. Cumpre as casas, vá pousar em outro ninho. Cumpre as casas, vá pousar em outro ninho. Cumpre as casas, vá pousar em outro ninho. A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Cumpre as asas Vá pousar Nem ouvi Mas não deixe Em meu caminho Os rastros Tristes da saudade